que é o de Palmeira dos Índios, mas em Murici também tem o CSE Muriciense. Você vai ver algumas fotos, né? Olha só o CSE Muriciense e o Grêmio fizeram a partida final. O estádio José Gomes da Costa estava lotado para acompanhar a grande decisão. E o CSE venceu nos pênaltis e ficou com o título de campeão. O campeonato foi realizado pela Prefeitura Municipal de Murici por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura. A competição contou com 24 equipes e reuniu quase 600 atletas na cidade de Murici. Como diz o prefeito Olavo, aqui o esporte não para, né? O Murici teve na... Olha aí a premiação, olha o tamanho do cheque, né? Na foto o prefeito Olavo Neto, o vice-prefeito Remy Filho e as pessoas que estiveram presentes. De chapéu está ali o presidente do IZP, Robson Calheiros. E aí a festa do campeão, o CSE da cidade de Murici, foi o grande campeão da competição do Campeonato Municipal de Murici. Teve fogos, teve lindo troféu, né? Para acompanhar essa belíssima festa do futebol. Esporte é isso, né gente? Esporte é inclusão. A gente precisa entender que o esporte traz as pessoas para ocupar a mente e participar das disputas. Um abraço à Secretaria Municipal de Esportes e Cultura, da cidade de Murici, prefeito Olavo Neto, vice-prefeito Remy Filho. E na foto também ouvi a presença do deputado estadual Remy Calheiros. O CSE Muriciense foi o grande campeão. Já o Grêmio ficou com a segunda colocação. Na final só um vence, né? E foram 24 equipes que participaram dessa competição na cidade de Murici. E a final não podia ter sido no lugar melhor o belíssimo estádio José Gomes da Costa, que acomoda os torcedores confortavelmente, além das cabines de imprensa. E o melhor produção, tem uma moça lá, tem um rapaz que vende a pipoca ali na frente das cabines de imprensa. Uma pipoca saborosa lá no estádio José Gomes da Costa. É muito bom assistir futebol na cidade de Murici. 14 horas 29 minutos, estamos chegando ao final de mais um programa Hora do Alagoano. Obrigada Anderson Tantas comigo lá na Rádio Litoral FM, 95.5. Na sequência tem Robson Alves. Aqui na GFM, a direção técnica de José Rosivaldo Colírio. Na sequência da programação, hoje deve ser Ricardo Valério. Oi!